Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira obra que nós vamos fazer, uma obra icônica, a primeira sinfonia de Beethoven. Beethoven é ainda jovem, mas muito habilidoso, faz uma das suas mais lindas obras. Uma obra de grandes contrastes, momentos em que a obra é extremamente romântica, melodiosa, romântica no sentido da paixão, dos afetos, e, ao mesmo tempo, forte, gloriosa, impetuosa, que revela um Beethoven potente, um Beethoven presente. Com vocês, primeiro movimento da primeira sinfonia de Beethoven. A todos um bom concerto. 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 Amém. 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 Amém.